Oi! Buenas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Essa daqui é a compra mensal do mês de julho de 2020. Eu espero que você goste e vem conferir o vídeo. Então tá, gente. Essas são as comprinhas gerais. Eu sei que a semana passada eu mostrei pra vocês a compra da quinzena. Mas isso daqui o que é? É o grosso do mês. Tem produto de limpeza, tem produto de cesta básica. A mistura que dura mais ou menos aqui, essa daqui vai durar mais ou menos uma semana, dez dias. E algumas besteirinhas também para comer, que nessa quarentena não tá fácil. Então vamos começar por aqui, ó. Pizza. Nós compramos dois sabores de pizza. Às vezes, sexta-feira à noite, domingo à noite, dá vontade de comer uma besteirinha. E nós temos essas pizzas acessíveis. Essa de quatro queijos a gente não conhece. A gente conhece essa daqui de lombo. Conhece, assim, sabor, né? Conhece, mas essa daqui de lombo. E eu super recomendo. A gente super adora. O valor das pizzas foram de R$10,99. Saiu a R$8,99 cada. Levando duas pizzas, saiu a R$8,99. Comprei aqui a mistura. Não tinha frango filezinho. Então eu comprei aqui um quilo de patinho moído por R$25,89. E comprei aqui um quilo de patinho bife por R$34,97. Tá muito caro. Não comprei linguiça calabresa, mas eu comprei aqui, ó. Bacon. R$8,07. E comprei essa linguiça aqui, que diz que vai vencer já R$27,00. Ainda. Então, tipo, dá pra comer bem no feijão. É uma delícia essas linguiçinhas. Essa tava R$6,99. Desculpa. Ela estava R$5,99. Porque falaram que tá próximo do vencimento. Quase um mês ainda. Comprei esse filezinho aqui, sassame. São os filezinhos desse tamanzinho aqui. Diz que tem um quilo. Mas eu não gosto muito de comprar embalagem congelada. Porque vem menos de um quilo. Porque descongelou, você perde, né? Enfim, o filezinho de sassame. Filezinho de sassame por R$13,99. Ovos. A bandeja com 20 ovos estava na promoção. Tava R$7,99. Margarina. Compramos essa margarina quale aqui por R$5,99. Também tá bem caro, né? Comprei aqui aveia. Tava comprando em caixinha. Mas como eu também tô comendo mingau de aveia de manhã. Tá durando pouco. 200 gramas. Então, eu comprei aqui essa aveia aqui de 500 gramas por R$7,99. Compramos esse biscoito aqui, ó. Vem com 3 pacotes de biscoito de maisena por R$4,69. Compramos um achocolatado. Esse Nescau. Por R$5,99. Comprei também esse chocolate aqui, ó. Chocolate em pó. 32% cacau. Pra tentar mudar um pouquinho o paladar aqui de casa. Esse chocolate foi R$5,99. Comprei aqui creme de leite e talaque. Eu comprei 3 aqui. É, tem 3 aqui, ó. Um em cima do outro, mais 3. E comprando 3 saia em promoção. Saia em promoção. E 1 era R$2,59. Acima de 3 saia a R$1,99. Então, comprei 3. E o leite condensado estava R$3,99. Comprei só 2 mesmo. Já tem um fechado que eu comprei semana passada. Comprei aqui esse biscoito folhata. Sabor manteiga da Adria. Meu marido tá bem viciadinho nisso daqui. Também estava na promoção. Tava cada um R$1,99. É, chocolate bis. Comprei 3 pacotinhos aqui. Vê se dura pelo menos uma semana. Tava R$3,79 cada. É, R$3,99 se você comprar a unidade. Comprando acima de R$3, R$3,79. Compramos aqui esse óleo de coco. Por R$19,99. Mais essa seção. Vamos pra cá agora. Comprei também, ó. Esse tempero curry. Tava R$5,99. Caro. Devia ter comprado aqui na feirinha do condomínio. E comprei essa salsinha e cebolinha. Que eu também uso desde a época da introdução alimentar da Isabela. E eu adoro. R$1,99. Café forte. Das 3 Corações. R$7,99. Lenço umedecido Johnson. O mesmo que eu comprei da última vez. É, R$13,99. Sabonete Dove. R$12,59. Desculpa. O sabonete Dove, ele saiu por R$10,99. Acho que eles não devem ter atualizado o preço no sistema. Porque estava R$12,59. Tô conferindo aqui. Detergente. Comprei esse Limpol aqui. Vocês sabem que eu sempre compro o Detergente Neutro. Estava R$1,69. Sem promoção. Comprei o sabão Ola. De coco. Um litro. É o que eu ainda uso nas roupas da Isabela. Estava R$16,90. E comprei um Downy aqui. Concentrado. Um Downy não. Ariel. Ariel. Com toque de Downy. Concentrado. Por R$19,99. Promoção. Aí a gente compra, né? Dando na promoção, a gente compra. E mais uma fileirinha aqui. E bora pra cá. Agora que tá acabando. Peguei essa azeitona. Sem caroço. Já fatiada. Da Rivoli. Por R$4,99. Peguei esse cogumelo aqui. Por R$7,99. Molho Heinz. Estava R$1,99. E comprando acima de R$3. Compramos R$3 também. Milho e ervilha da Quero. R$3,49. Nissim e Niojo. Compramos R$5. R$1,69 cada. Milho de pipoca. Que sabor. R$1,99. Esse cuscuz aqui. Flocão. Da Sinha. R$1,79. Gente, a gente só compra desse. Maravilhoso. Farinha de trigo. Rosa branca. Por R$3,49. Feijão Barbosa. R$6,99 cada. Comprei dois. O arroz de baixo. Também marca própria do mercado. Barbosa. E caiu milho. Arroz. R$14,99. Gente, comenta aqui comigo. Arroz e feijão também tá muito absurdo aí na cidade de vocês. Tá muito caro. Na verdade, tá tudo muito caro. Essa comprinha aqui que eu fiz. Logo no início da pandemia. Eu comprei mais do que isso. Bem mais do que isso. Pelo mesmo preço, praticamente. Enfim. É papel higiênico. Marca própria do mercado também. Tava R$12,99. Vem 12 rolos. Eu gosto desse daqui, tá? Vinagre. Eu comprei esse vinagre aqui, ó. De álcool sabor limão. Por R$4,99. O azeite extra virgem galo. Tava R$18,99. E compramos também uma caixa de leite da marca Aurora. Por R$3,69 cada um. Vem 12 leite. Fora isso, do mercado, eu comprei também na farmácia ao lado. Porque não tinha no mercado. Comprei fralda pra Isabela. Pera aí. Ai, vou pegar. Aqui, ó. Comprei fralda pra Isabela. Comprei essa pompom aqui. XXG. Por R$25,90 cada. Comprei duas. Aqui, ó. Então, foram essas as comprinhas do nosso mês. Que seja um mês muito abençoado pra todos nós. Já tá começando bem difícil na região sul do país que eu vi. Mas que seja um mês muito abençoado. Que não falte alimento na mesa de ninguém. Esse mês nós iremos doar a cesta básica da Escola da Isabela. Já temos pra quem doar. E a gente espera poder ajudar alguém, né? De verdade. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. Curtiu, se identificou. Se inscreva aqui no canal. E veja mais vídeos semanalmente. Fiquem com Deus. Um beijo. E até a próxima. Gente, esqueci de mostrar, ó. Comprei também essa água sanitária. O valor dela foi R$7,99. São 5 litros. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.